Olá, meus amigos de Costa Marques, eu sou o deputado federal Lúcio Moschini e eu estou passando aqui para te dar uma boa notícia. Durante o meu mandato, eu destinei cerca de 7 milhões de reais para Costa Marques. E olha, eu tenho grandes amigos aí que são minhas testemunhas. Prefeito Mirandão, a sua esposa Crefia, a vereadora Meire, o vereador Bulgrão e o vereador Maurinho, nosso presidente da Câmara. Cinco amigos em especiais, cinco testemunhas do que eu fiz durante o meu mandato para Costa Marques. Se você compreende a importância que tem Costa Marques ter um deputado federal, vote em mim. Eu sou o Lúcio Moschini, o meu número é o 1555 e eu sou candidato a deputado federal.